Esse momento da regulação do IA, você mesmo já falou da preocupação da IA que alucina, como é que você entende esse momento que o Congresso não consegue se acertar, que se discute o que vai regular? Olha, eu deixei como declaração eterna sobre as minhas preocupações com esse processo de regulação do IA, uma declaração que eu dei ao Convergência Digital na saída de um evento em Brasília há meses. Desde então, isso vem sendo citado em todo canto como a opinião, aspas, de Silvio Meira. E ela continua exatamente igual, Ana Paula. A gente no Brasil não tem uma política para a inteligência artificial, não tem uma estratégia, não tem capacidade de investimento, não tem um número suficientemente grande de grupos de pesquisa fazendo coisas profundas o suficiente, não tem alguma coisa parecida com laboratórios experimentais onde empresas, governo, academia estão trabalhando para criar potenciais brasileiros de, por sua vez, criação de soluções, infraestruturas e serviços de inteligência artificial e não deveriam estar tentando regular uma coisa que não sabe o que é. Lá naquele, lá naquela entrevista anterior, eu desafiei basicamente todo mundo que está tentando fazer a regulação de inteligência artificial, fazer uma regulação de uma coisa mais básica, que é só fazer o seguinte, é fazer uma declaração formal, legal, inteligível por todo mundo que está envolvido no processo do que é um algoritmo. Até agora isso não apareceu, tá certo? Então a gente está tentando criar uma regulação para a IA que é extremamente convolucionada, que é extremamente mal pensada do ponto de vista de habilitação, porque ela quase só trata riscos, se não só trata riscos, à medida em que o que a gente deveria estar fazendo agora era criando as bases para desenvolver competências e habilidades e recursos nacionais de infraestruturas e serviços e aplicações de, para e com inteligência artificial. A gente está completamente perdido, estava completamente perdido, eu acho que essa declaração foi em outubro do ano passado, talvez, e estava completamente perdido então, continua completamente perdido até agora e por isso que essa regulação, ainda bem, não tem avançado no Senado. E eu espero que ela não avance, porque como ela está, ela não serve ao Brasil, não serve à estratégia brasileira de nada, não serve a uma política brasileira de e para inteligência artificial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.